O assunto foi tema da redação da prova do Enem este ano e está cada vez mais evidente em todo o país. Este encontro, realizado pela Escola Municipal Doutor Edmilson Gonçalves, buscou mostrar à comunidade e aos órgãos responsáveis por esse tema, como a promotoria de justiça, que providências vêm sendo tomadas para atender os alunos com necessidades especiais. A educação especial, no dito popular, tem que ser valorizada de uma forma de educação de qualidade para que a comunidade realmente reconheça que tem essa educação especializada no município de Santa Inês, que o município oferece essa educação de qualidade. O promotor da infância e da juventude do município de Santa Inês, José Arthur Deloso, disse que a inclusão ainda tem um longo caminho a ser percorrido, mas ações como estas colaboram bastante para ajudar a quem precisa. A escola dá realmente parabéns por promover esse evento, a sociedade, a comunidade escolar, nós cidadãos como um todo, prezamos sim desse tipo de evento, justamente para integrar essas crianças na educação e que elas tenham desenvolvimento, consigam chegar à idade adulta em plenas condições de exercer sua cidadania. Em Santa Inês, a educação inclusiva já vem sendo trabalhada nas escolas municipais desde o ano de 2009 e de lá para cá, pelo menos 200 alunos vêm sendo atendidos todos os anos. De acordo com a coordenadora da educação especial do município, pelo menos 10 salas multifuncionais, como esta que funciona na escola doutora de Milso Gonçalves, já funcionam para atender as necessidades dos alunos especiais. Já temos uma estrutura bem organizada. Lembrando que esse trabalho começou ali em 2009, que em 2008 lançaram-se a política nacional de educação inclusiva, de educação especial numa perspectiva de inclusão, tão logo lançaram esse plano do governo, governo federal, daí o município, em 2009, já implantou as salas multifuncionais. Iniciamos com seis, no final de 2012 eram sete, e atualmente nós temos dez salas multifuncionais, uma dessas na zona rural. Só nessa escola, dos 520 alunos matriculados, 18 são considerados especiais e recebem atendimento especializado. Os alunos recebem o cuidador, que cuida dele, também tem os alunos, os professores específicos, para fazer o atendimento dentro da sala especial. Dos 521 alunos que são matriculados aqui na escola, 18 são da escola e nós atendemos um outro aluno da escola, Terezinha Lopes, e eles recebem o atendimento especializado aqui na escola. Tchau.